Obrigado, é um prazer a gente estar aqui, desculpe o atraso aí, mas é o trânsito e o atraso de avião também que fez com que nós chegássemos aqui nesse horário. Mas é um prazer a gente estar aqui vendo a sociedade civil de forma organizada, atuando no sentido de superar os problemas históricos que o Brasil tem e que necessita de uma ação do Estado brasileiro, mas também de uma ação da sociedade civil de nosso país, que na verdade não só respalda as ações e políticas geradas no âmbito do governo, mas também impulsionam esse governo, esses governos, a avançarem mais no caminho do resgate de direitos e do oferecimento de oportunidades para aqueles que historicamente estiveram afastados desses benefícios ao longo da história do Brasil. Eu conheci o Qualcausa quando estava saindo do Ministério da Igualdade Racial e voltando para exercer a mesma idade de deputado federal. Nós nos encontramos no corredor das comissões, me procuraram, ouvi um pouco e deixaram o jornal e a gente viu que o trabalho é sério. E resolvemos investir as emendas parlamentares nesse projeto, um projeto que aproxima a população da cidadania, dos seus direitos, da luta contra a violência, a violência sobre várias formas, violência contra a mulher, a violência racial que é expressa não só na agressão física, mas também na agressão psicológica, que as pessoas sofrem no seu dia a dia. E o Brasil é o país que mais recebeu negros escravizados da África e um país que menos ofereceu oportunidades para que nós nos instalássemos aqui com o mínimo de dignidade. Quando houve a abolição das capitais no Brasil, não foi oferecido acesso à terra, ao trabalho e à educação. Para vocês terem uma ideia, hoje os Estados Unidos têm 15% da sua população composta de negros. Os Estados Unidos elegeu um presidente da República negro e um dos motivos foi exatamente esse. Primeiro, o oferecimento de uma mula e um acre para aqueles que viviam no sul. E segundo, a instituição mesmo, havendo a segregação racial que nos Estados Unidos aconteceu até a segunda metade do século passado, a possibilidade do ingresso na universidade, a faculdade de medicina para cuidar do corpo, que é a faculdade de teologia para cuidar do espírito. Então basta ver que as grandes lideranças dos direitos civis americanos eram ou advogados ou pastores. Isso por conta da formação acadêmica que foi facultada à população negra americana, o que não aconteceu no Brasil. E é evidente que lutar contra a violência é também lutar contra a exclusão da maioria da população brasileira de oportunidades, de direitos que o Estado tem por obrigação oferecer a todo cidadão. A questão da mulher também, que só na década de 30 que teve direito a voto e passou a exercer cada vez mais o seu direito de cidadão, hoje a gente tem uma presidente da República mulher em nosso país, o que significa o resultado de um avanço de muita luta, de muita batalha, que as mulheres e os democracias, aqueles que pugnavam pela democracia no Brasil, travaram ao longo do século passado. Então eu quero dizer para vocês que o nosso papel é exatamente apoiar aqueles segmentos da sociedade civil que batalham por direitos, por oportunidades para os segmentos mais vulneráveis da sociedade brasileira. Nós fizemos a emenda com muita dificuldade e com apreensão de ela não ser liberada. Com a Cátia lá nesse H. Porque hoje é vedado, praticamente vedado, ao governo e a nós parlamentares fazemos emenda para a sociedade civil. por exemplo, em número 6, 5, 7, 0,119,209,209,209,209,2010,216,2010,209,209,216,207,209,2012,2011,109,209,212,552,229,229,31,209,210,情 Wario М��ismo e Edson Righteous and Research National Humanội organizada, que é o nosso chamado terceiro setor. E foi muita luta, muita batalha, que nós conseguimos liberar a emenda do Concausa. No início eu achava que não iríamos conseguir. Tive uma conversa com a ministra Mariana Rosales, explicamos a situação, mostramos a seriedade para o trabalho, e é importante dizer, no empenho da ministra e do risco político que ela correu ao peitar e fazer a emenda. Eu acho que o governo federal é evidente que tem que zelar pelo dinheiro público, pelo recurso público, do orçamento, mas isso não pode impedir que o Estado brasileiro atue no sentido do fortalecimento de organizações da sociedade civil, como com causa, que a partir de um apoio do estilo do nosso, pequeno, pode realizar e poderá realizar uma ação que vai beneficiar uma parcela importante da população aqui da Baixada Fluminense. Esse ano você já pode encontrar com uma outra emenda nossa. eu acho que essa é uma parceria que a gente tem que fortalecer, é uma coisa que eu faço de forma descompromissada, nós não estamos pedindo aqui atestado de adesão política ao meu mandato, ou ao partido, ou às nossas ideias. a única coisa que para mim é fundamental é um compromisso com o Brasil, um compromisso com o povo brasileiro, de organizar o nosso povo, para que o povo possa cada vez mais, de uma forma organizada, exigir os seus direitos, exigir o seu espaço na sociedade brasileira. Isso é a única coisa, viu, Adriano, Jaqueline, todos os membros aí do Concausa, que a gente cobra e acho que não é demais cobrar algo dessa natureza. Portanto, podem contar aí com o nosso mandato, com o nosso trabalho, podem contar com emendas, até porque saco vazio não fica em pé, então é preciso ter aporte de recursos, de dinheiro, para que vocês possam realizar o trabalho que vem realizando aqui na Baixada Fluminense e em outras regiões. Eu vi ali no jornal que vocês estão expandindo a sua atuação para outros municípios e o nosso papel é exatamente sentar com vocês e ver de que forma a gente pode apoiar, apoiar para que vocês possam avançar cada vez mais no caminho do oferecimento de direitos e oportunidades para homens e mulheres desse país. Então, muito obrigado, vou pedir licença aqui a vocês, quando estiver de Brasília, agora, né, e me apegar em garrafamento, vou pegar outro para voltar para casa, eu moro em Jacarepaguá, e infelizmente não vou poder ficar para o final do encontro. Mas, eu tenho muito interesse em vir aqui, em outro momento, para participar de uma reunião de trabalho, né, para onde a gente possa avaliar, né, o desenvolvimento, né, da emenda, como a coisa está, qual o nível de dificuldade que vocês têm, né, para que a gente possa, é, do outro lado, enquanto parlamentar do Estado Federal, auxiliar naquilo que for possível e necessário de ser feito. Então, muito obrigado, quero cumprimentar aqui o meu companheiro Ferreirinha, vereador aqui em Nova Iguaçu, e é um prazer eu encontrá-lo aqui, é, nesse evento, com a causa. Muito obrigado, e uma boa ação do Corpo. Muito obrigado. Presidente do Corpo. Obrigado. Obrigado. Aplausos.